Nas mãos do Senhor, terça-feira, 30 de março de 2021. Me alegrarei no Senhor. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17 e 18 A história da humanidade sempre foi marcada por grandes eventos. Ora, momentos de muita alegria e avanços tecnológicos, em outros momentos, por tragédias como guerras e crises sanitárias. Já vivemos no passado pandemias que devastaram o mundo. Mas estudar sobre esses eventos do passado é bem diferente de vivê-los na pele. A crise sanitária atual nem em pesadelo passou pela minha cabeça. No texto de hoje, o profeta Abacuque compartilha um momento também crítico que o povo judeu estava vivendo. Babilônia estava invadindo Judá e tudo estava culminando para um total caos. O povo sofreu várias invasões, onde os inimigos destruíam a terra, árvores e as colheitas. O capítulo 3 de Abacuque é uma oração e nela o profeta abre o seu coração ao Senhor, com uma linda declaração de fé genuína. Ele fala de todos os produtos agrícolas dos quais a nação dependia para sobreviver. Começa falando da figueira. Interessante que Jesus a usa posteriormente, em Mateus 21, 9, para falar de uma vida espiritual estéreo. Assim como a figueira sem frutos, é a vida de um cristão que fala, fala, mas nada apresenta de resultados. Sua aparência é espetacular. Tem pinta de crente, fala como crente, mas não vive como um crente deve viver. A prova são os resultados em sua vida, nada de frutos. O profeta continua, mesmo que não tenha mais bois no curral. Com a invasão de Babilônia, todo o gado de Judá foi levado como despojo, deixando o país numa devastação total. Em consequência, o leite das crianças faltou, a fome apertou e a miséria alcançou a todos. O que fazer numa situação dessas? Poderia ser esbravejar, amaldiçoar a Deus e praguejar sem parar. Mas aqui me chama a atenção a atitude de Abacuque no verso 18. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Você pode dizer, mas é impossível, após tanta desgraça, louvar e se alegrar no Senhor. Verdade, mas é impossível para aquele que acredita que sua sobrevivência depende de si, que o seu braço forte é que resolve e ganha tudo. Para esse miserável pecador e autossuficiente, está tudo acabado. Afinal, com essa pandemia, ele perdeu o emprego, sua empresa teve que fechar, as contas todas atrasadas. Contudo, para aquele que confia no Senhor, mesmo em meio a toda essa desgraça, encontra forças para se alegrar no Senhor. Sabe por quê? Ele sabe que tudo vem do Senhor. A vida, a força para trabalhar, a saúde, em tudo dependemos de Deus. Portanto, querido, ele pode te dar um novo emprego, abrir um novo negócio para você honrar todos os seus compromissos e sustentar sua família. Muitos querem a bênção de Deus, mas não querem servir o Deus da bênção. Se sua vida está como aquela figueira estéreo que não dá frutos, chegou a hora de buscar o Senhor e pedir a cura para sua vida espiritual e começar a produzir frutos para a vida eterna. Todos estamos sofrendo e com dificuldades financeiras, talvez. Mas olhe para o alto e se alegre no Senhor. Que alegria ter passado esse momento com você. Um dia nos espera. Confie nele e verá o livramento. Se você gostou dessa mensagem, aproveite para deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Quero orar com você. Pai do céu, estamos passando por momentos difíceis. O Senhor vê tudo. Venha ao nosso socorro. Confiamos em ti hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.